Bom dia meninas e meninas, hoje o nosso vídeo é um vídeo especial, é frango amaldantei assado na panela, portanto, não é o que vou fazer porque nem sou da ceia, hoje quem vai fazer o voírio é de uma paixão, minha salagra, e ela vai ensinar como é que você faz um voírio, isto é frango caseiro, portanto, lavo o sol, a seguir, levo um galhinho de segureia, a seguir, levo uma folhinha de louro, mas tira-se o fiozinho do meio, porque lhe dizem que a carrega, que atreta o concro, tira-se o fiozinho do meio, vai-te a sal, a folha, Aqui tem o óleo, o óleo, tem aqui a pimenta, a pimentinha da terra, a pimentinha agora da pimenta, o som de um limão, uma coisinha de viniogre de maçã, Levo uma coisinha de vinho, de vinhinho de casa, Levo uma coisinha de vinho, De vinho... E aí ? E aí ? É aí ? Levo uma coisinha de espceleia, Eu sei. E já está. Já está. Eu não vou neste. Já está tudo. Está tudo. E agora? E agora? Mexe-se bem mexinho. Pode mexer com a mão. Pode mexer. A senhora já lavou a mão. Já lavei. Não quero ter um burinho. Ah, pô. Já são bem mexidinho. Isto é frango de calça. Por isso tem um espaço em grãos. E agora? Prova-se assim com o dedo molho. Prova-se tem sal. Está bom? Está bom. Pois sal a gosto. E quanto tempo é que faí que é de molho? Fica umas três horas de tempo. Nesta marinhada. Que é para ficar mais gostoso. Quem tiver pressa. Também põe mais cedo. Mas não fica tão gostoso. Pronto. E como é que a gente vai fazer isto na página? O que se vai acompanhar? Vai-se fazer arroz. Aham. E verduras. Para penei a ala cenoura. E a boarinha. E toca a comida. E semelhinha. E já está. E já está. E depois daqui a pedaçam. Isto é assado nesta panela. Não é panela de feio. E sempre mexerem a panela. E depois quando tiver pronta a ala, vocês deitam no fundo da panela um pedacinho de azeite. E manteiga ou margarina. Sim. E depois deixam cozinhar de badeira. Deitam só cozinhar de manteiga, de azeite ou de óleo. Que é para navegar tão preto. Se fosse a manteiga fica mais escuro. Uhum. E a seguir a gente vai mostrar quando já tiver assado. Vocês que esperem que daí a pedacinho já vai sair o rostinho. Está bem? Ah, outra coisa. Este vídeo é para te tocar o Manoel ou o Gregório. Ah, piada horta. Ah, traíza. Ah, sobrinhos tudo e da Dona Paxião. Que é para lhe matarem saudade dela. Que eu sei que eles estão todos cheios e de saudade. Os netos da Venezuela. A família toda por aí. E esse aí lhe matem saudade de eu ver ela falar. Está bem? Até já. Bom, meninas. E o franco está pronto. Estão a ver. E deitá-me duas pimentos. Que a Dona Paxião depois é que se lembrou que tinha posto duas pimentos. E nem se tinha colocado. Portanto. Ah, desejem-me um apetite à gente, se faz favor. Olha. Está uma maravilha. Os ossinhos já vejo. Pronto. Um bojinho. Um bojinho. Um bojinho. Um bojinho. Um bojinho. Obrigado.